Wait a second, let me catch my breath Remind me how it feels to hear your voice Anywhere, anytime, I would do anything for you Lucas Produce Ela vê que toda lindinha, toda maravilhosa Com a marquinha queimadinha, toda bem gostosa Eu fiquei muito louco, ela descerou no chão Com o pudão, com o pudão, com o pudão, com o pudão Vai, com o pudão, com o pudão Vai, mulherinha, não para não, vai Com o pudão, com o pudão, com o pudão, com o pudão Vai, mulherinha, não para não Ela é demais, com a marquinha do verão Toda linda, gostosa, metinha, vai, não para não Ela anda bem, hoje ela tá bem Joga esse pudão, vai, vou ser sua amiga também No pudão, no pudão, vai, no pudão, no pudão, vai Olha, cheguei fora da balada E cheguei falando estrangeiro A pretinha me olhou, vai Toca no fio, toca no fio, toca no fio Toca no fio, toca no fio Toca no fio, toca no fio, toca no fio Toca no fio, toca no fio, toca no fio, toca no fio O GW, vou guardar pra tu Ela tá cheia de taisão, então Vai, senta firme, gostando da balada Xereca no chão Então vai, senta firme, gostando da balada Xereca no chão Taradinha, vem com o desão Mas taradinha, dá com o desão Então, senta xereco, força, pai Mas taradinha, dá com o desão A taradinha, dá com o desão Nunca pronuncia Puxa meu cabelo, bati na minha cara Me joga na cama, me foca sem medo Ai, ai, não é segredo Ai, ai, não é segredo Que esse tralha fode bem Sabe me pegar de jeito Ai, ai, não é segredo Ai, ai, não é segredo Vem que dá porrada seca Vai machucar só a infeta Quero os menor da favela Acertando a noite inteira Vem que dá porrada seca Vai machucar só a infeta Quero os menor da favela Acertando a noite inteira Ferver, ferver A base dos cria Sentando, rebolando Anto o colo dos cria Cê veio pra favela Pra sentar pros irmãozinhos Cê veio aqui pro baile Pra sentar pros irmãozinhos Atenção mulher solteira O safote vai começar Atenção mulher solteira O safote vai começar Naquele bico novinho safada Então vem jogar pra frente Quem novinha safadinha Vai mexendo com a minha mente Quem que ela quer, quem que ela quer Pente, 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 pente E porra tudo na mina carente Pente, 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 pente E porra tudo na mina Oi, pente, 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 pente E porra tudo na mina carente Nunca se produz certo Vem piranha do recola Com um monte de bec de panha Vem novinha do recola Com um monte de bec de panha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Se joga, se joga Se joga no pau piranha Não vai se joga, se joga no pau Se joga no pau tudo na mina Se joga no pau, não vai se harbor Lucas Producer